... o Marcos Vinícius na cara do gol, essa bola bate na trave e o juiz está dando o gol. Gol do Juventude! Sacudiu a rede do Inter em Bento Gonçalves. Marcos Vinícius no início do segundo tempo ele teve uma chance, o gramado atrapalhou, bateu na canela, ele perdeu. Agora lance muito semelhante nas costas da defesa do Inter. Rodrigo Dourado ficou no espaço, Heitor também. Marcos Vinícius soltou a pancada, a bola bateu no travessão e dentro do gol. O juiz confirmou bandeira também, o Juventude está na frente. Para chegar mais perto da final do Gauchão em 2021, Marcos Vinícius faz 1x0 em Bento Gonçalves e Simon. Mais uma vez, uma bola enfiada entre os zagueiros com elevação pelo Wesley em velocidade. Ganhou na velocidade da zaga do Inter e conseguiu pegar na saída do goleiro Marcel Lomba. Marcos Vinícius chutou a bola, pegou no travessão e quicou dentro do gol. O auxiliar já correu para o centro do gramado. Felicidade da papada aqui em Bento Gonçalves. Juventude tem 1, o Inter 0, Guerrinha. Além de não ter criatividade, o Inter volta a mostrar um problema que parecia ter estancado. A vulnerabilidade defensiva. O menino ganhou na corrida do Dourado. Ficou cara a cara e aí não desperdiçou. Chutou, deu sorte. A bola pegou no travessão, dentro do gol, o Juventude está na frente. E não dá nada para reclamar, viu Berton Selva? É o segundo gol marcado por Marcos Vinícius no gauchão, furando uma das melhores defesas do campeonato, que é a do Inter. Vantagem para o Ju no jogo da volta no próximo sábado no Beira Rio. Qualquer empate classifica. Para o Inter, tem que vencer por um gol para levar aos pênaltis ou por dois gols para se classificar.